E um levantamento feito a pedido do SBT Interior revelou que as multas de trânsito mais cometidas em Araçatuba foi estacionar de forma irregular ali no estacionamento rotativo. Já em Rio Preto, o excesso de velocidade é o principal problema e para diminuir, claro que existem ações de conscientização. No interior paulista, o comportamento dos motoristas tem deixado a desejar. Você já foi multado em Araçatuba? Já. Já, o que aconteceu? Por quê? É, sim de segurança. Eu deixei o meu carro estacionado no Antônio Gomes do Amaral, naquele posto de combustível que está desativado. E quantos pontos? Acho que foi cinco. Às vezes a gente dá uma escapulida, né? Às vezes acontece. E o pessoal não obedece mesmo as regras que tem, né? Atitudes que parecem inofensivas, como usar o celular ao dirigir, avançar no sinal vermelho ou dirigir sob uso de álcool. Mas que são responsáveis pela ocorrência de acidentes e principalmente mortes. Segundo dados das secretarias de trânsito, em Araçatuba, a infração mais cometida é estacionar de forma irregular no estacionamento rotativo. E em Rio Preto é dirigir acima do limite de velocidade permitido. Em Araçatuba foram emitidas quase 40 mil multas no ano passado. Em primeiro lugar, com mais de 9 mil autuações, está estacionar em desacordo com a regulamentação do estacionamento rotativo. Em segundo, deixar de usar cinto de segurança com aproximadamente 5.700 registros. E em terceiro, dirigir veículos segurando telefone celular. Em Rio Preto foram cerca de 16 mil infrações de trânsito. Mais de 5.700 motoristas ultrapassaram o limite de velocidade, seguido de quase 1.950 multas por estacionar em desacordo com a regulamentação do estacionamento rotativo. E 1.800 infrações pela não identificação do motorista condutor no momento da comunicação da multa. Referente ao estacionamento rotativo, ela é uma infração de natureza grave, 5 pontos no prontuário e o valor de R$ 195,00. Referente ao manuseio e segurando celular, é uma infração de natureza gravíssima, 7 pontos para o prontuário e uma multa no valor de R$ 293,00. O de avançar o sinal vermelho também é de natureza gravíssima, uma pontuação de 7 pontos e o valor da multa é R$ 293,00. O modal que mais provoca infrações são os motociclistas, considerando que a entrega por delivery, motocicleta que é um veículo mais econômico e mais prático para fazer entrega, então são os que mais cometem infrações no nosso trânsito. Pensando em melhorar esses números, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Arassatuba está preparando um ciclo de palestras em empresas da cidade, com foco na segurança dos motociclistas. Palestras de direção defensiva, então nós vamos disponibilizar essa palestra principalmente para empresas, onde haja muitos funcionários que se deslocam até o local de serviço com motocicleta. Então esse vai ser o nosso público-alvo. Então haverá essa palestra que será ministrada justamente com essa intenção, de orientar o motociclista principalmente a não cometer infrações de trânsito.